Povo de Balsas, quero falar com vocês sobre o meu apoio ao Senado. O meu candidato, como todos sabem, é o ex-governador Flavio Dino com o número 400. Por que o doutor Eric apoia Flavio Dino e pede o voto ao povo de Balsas? Quando eu assumi a Prefeitura em 2017, não tínhamos UTI em Balsas e precisávamos de um hospital de alta complexidade. Fui ao governo do Estado e Flavio Dino prontamente atendeu o meu pedido e o hospital regional é uma realidade e tem salvado muitas vidas. O que seria da nossa população sem o hospital regional? Outra grande conquista para Balsas foi o Parque Centenário. Levei o projeto ao então governador Flavio Dino em 2017, ele atendeu o meu pedido e no aniversário de 100 anos da cidade querida, inauguramos o Parque Centenário. Flavio Dino tem várias ações em Balsas, nos ajudou com asfalto, nos ajudou em outras áreas, por isso ele tem a minha gratidão, tem a gratidão do povo de Balsas e vamos todos juntos à vitória. Flavio Dino 400.